Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Estou aqui para te dar uma boa notícia. Semana passada, nós lançamos um programa para você. Ele chama Programa de Formação de Gestores da Saúde. O objetivo desse programa é te ajudar a te conduzir na jornada de se tornar um gestor extraordinário. Não apenas um excelente técnico, não apenas aquele gestor que administra as atividades do dia a dia, mas se tornar um gestor extraordinário. É uma mosca branca que a saúde está precisando tanto para se transformar. Nós precisamos de gestores que entreguem resultados cada vez mais consistentes, de forma contínua. Então, esse é o gestor extraordinário. É o gestor que sabe trabalhar com a sua equipe, é o gestor que entrega resultado, é o gestor que está motivado a buscar fazer o crescimento da organização e que, principalmente, cuida da sua carreira. O programa tem três eixos. Ele tem um eixo de fundamentos, onde eu vou te ensinar os fundamentos da gestão, governança, estratégia, tecnologia, processos, pessoas e liderança. Nós vamos trabalhar todos esses fundamentos juntos para que você se aproprie desses conhecimentos. Depois eu tenho o grande diferencial do programa, uma sessão chamada Mão na Massa, onde eu vou te ajudar com as orientações das atividades do dia a dia, como admitir, como demitir, como fazer uma entrevista, como dar um feedback. Peços como todo o que você não sabe fazer, nós vamos construir juntos. Talvez eu não tenha ainda, não saiba todo o seu dia a dia, mas com certeza eu vou aprender e nós vamos trabalhar juntos esse seu desenvolvimento. Porque o objetivo é te orientar, te orientar no dia a dia, te orientar sobre como você conduzir as suas atividades. Ser gestor, eu sei que é difícil, não é fácil. Já treinei dezenas de gestores, já formei dezenas de gestores, já treinei centenas de profissionais em práticas, habilidades e técnicas de gestão. E agora chegou a vez de eu ajudar na sua formação. E a terceira sessão, primeira sessão Fundamentos, segunda sessão Mão na Massa, a terceira sessão é Planejamento de Carreira. Como você está organizando, como você está planejando a sua carreira. Não adianta você me dizer que o seu modelo de gestão da sua carreira é Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque isso não vai te levar para lugar nenhum. Então eu vou te orientar no planejamento de carreira. Como você estruturar um plano de carreira, como você fazer o relacionamento correto, como você participar dos eventos corretos, como fazer network, como utilizar bem as redes sociais e muito mais. O objetivo do Programa de Formação de Gestores da Saúde é estar com você para que você se torne um gestor extraordinário. Eu estou aqui para isso. Entra, conhece o programa www.geisaudeonline.com.br Estou te aguardando e quero trilhar junto essa jornada com você.